A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 22 e versículo de número 3 que diz assim Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois de seus servos e a Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento e eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Essa palavra nos fala sobre a maior prova da vida de Abraão. Quando Deus pede para ele o seu único filho. Quando Deus pede para ele, aleluia, algo que não tinha lógica, sentido, aleluia. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o próprio Deus havia prometido para Abraão esse filho. O próprio Deus havia dito que desse filho reis e povos procederiam. E esse menino aqui não era casado, não tinha filhos na época, Isaac não. Era um moço solteiro, não tinha filhos, não tinha descendência, aleluia. Então a palavra que Deus, aleluia, havia lançado sobre ele, com aquela palavra que Deus estava mandando, aleluia, ordenando com que Abraão executasse, ir abaixo do decanto, não tinha sentido. Talvez você chegou, aleluia, em um nível com Deus que você está vendo que as coisas perderam sentido. Você está dizendo, Deus, eu não estou mais entendendo nada. Deus, eu não estou mais compreendendo nada, aleluia. As coisas parecem que estão realmente sem sentido. Eu não estou vendo as coisas fluírem. Eu não estou vendo as coisas andarem. Eu não estou vendo as coisas fluírem, Senhor. Aleluia, tudo que está me acontecendo é tudo o contrário, pois é. Um dia isso aconteceu também com o Pai da Fé. Um dia isso aconteceu também com Abraão. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele guardou o silêncio. Aleluia, ele não contou para ninguém. Ele fez como Deus havia designado. Ele pegou o menino, ele foi para o monte. Chegando no monte, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que ele fala com os seus servos. Ficai aí, não subam comigo. Ou seja, Abraão não quis desabafar. Abraão não quis contar para os seus servos. Ele somente confiou no Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós queremos desabafar. Nós queremos conversar. E acabamos desabafando com as pessoas erradas. Ou até mesmo falando aquilo que não deve. Abraão nos ensina uma grande lição através dessa palavra. Ele soube silenciar. Ele soube esperar no Senhor. E é muito difícil, irmãos. E é gente esperar no Senhor. Eu sei disso. Aleluia. Porque nós somos seres humanos. Somos imediatistas. Queremos as coisas na mesma hora. Da mesma forma. Que a gente quer do mesmo jeito. E Deus está dizendo, não é da tua forma. Não é do teu jeito. É conforme a minha palavra. Abraão tinha a convicção de que somente quem podia dar essa resposta para ele seria Deus. Por isso, Abraão não contou para ninguém. Abraão subiu ao monte. Era abaixo tudo e canta. E a Bíblia diz que quando ele sobe ao monte. Aleluia. Isaac pergunta para ele. Pai, aqui está a lenha. Aleluia. Aqui está o cordeiro. Mas cadê o cordeiro? Cadê? Aleluia. O holocausto. E a Bíblia diz que Abraão responde. Meu filho, o Senhor proverá para si. Aleluia. O holocausto. O Senhor proverá para si o carneiro. Deus me trouxe aqui para te dizer. Aleluia. Que Ele é o Deus da providência. Que Ele é o Deus que vai providenciar. Onde você menos espera. Onde você menos. Aleluia. Imagina. Quando Abraão sobe ao monte. Ele estava profetizando. Dizendo que o Senhor iria providenciar. Eu não sei o que você tem enfrentado. Qual situação totalmente contrária. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer. Faça como Abraão profetize. A irmã. Mas é porque Deus está falando coisas que eu não estou entendendo. Parece que está coisa com coisa na minha cabeça. Eu não estou entendendo mais nada. Pois é. Mas é nesse tempo que Deus quer ver quem você era. Abaixa tudo e canta. Porque às vezes Deus permite a prova. Não é para a gente ser envergonhado. Mas é para que a gente possa expor. Aleluia. O nosso melhor. Para que Ele possa extrair de nós o nosso melhor. E a Bíblia diz. Aleluia. Que quando Abraão sobe com o menino. Ele obedece os passos. Os direcionamentos de Deus. O Senhor brado do céu. E diz. Abraão. Não toque no menino. Porque agora eu sei que temes a Deus. Quando Abraão olha para frente. Na frente dele tinha o que? Um holocausto. Na frente dele tinha o que? Aleluia. Glória. O nome do Senhor. O que ele precisava. O carneiro. Deus está dizendo. Aquilo que você necessita. Está logo na tua frente. Não vai tardar de acontecer. Não vai demorar de acontecer. E decanta. Eu sinto a presença de Deus aqui. E o Senhor está dizendo. Essa é a última prova que você está enfrentando. Essa é a última prova que você está passando. Está muito próxima. Aleluia. De uma aprovação da parte de Deus. De Deus te aprovar. Eu não sei o que você tem passado. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Que essa é a última prova que você está passando. Está muito perto. Muito próxima. Muito breve. Aleluia. O que Deus fará. E você será aprovado. Rabaste tu decanta. Era somente uma prova. Deus não queria Isaac. Deus só queria testar a fé. Rabaste tui. E Deus está dizendo. É somente uma prova. Daqui a pouco você vai ver o que eu farei. Daqui a pouco você vai ver. Aleluia. Como você vai ficar maravilhado. A Bíblia diz que quando Abraão desce. Se da baixo tu decanta. Arabaia. Com seu filho. Ele desce. Aleluia. Com certeza. Alegre. Feliz. Ele não desce sozinho. Ele desce com seu filho. E foi isso que Abraão havia dito aqui. Aleluia. Para os seus servos. Eu e o menino. Vamos oferecer o sacrifício. E desceremos. E retornaremos. Abraão profetizou do início ao fim. Ele disse. Nós vamos descer. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia. E Deus está dizendo para você. Profetiza. Nesse vale de ossos secos. Profetiza no meio dessa prova. Porque é somente uma prova. Deus. Ele não vai tirar nada de você. Ele só quer meio. Só quer somente. Que você mostre a tua fé. É tempo de pessoas aqui também. Serem aprovadas em provas. Que Deus te abençoe. Não vai tirar nada de você. Obrigado.